ZY256, TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Em apenas 35 dias, 10 mulheres são executadas em Manaus. A maioria tem ligação com tráfico de drogas. Invasores protestam em frente ao Ministério Público contra a ordem de despejo expedida pela justiça. Eles têm 72 horas para abandonar a invasão do Monte Horebe. Dentista acusado de matar a esposa apresenta perícias técnicas que podem comprovar a inocência dele em julgamento no Enoque Reis. Das seis testemunhas ouvidas neste segundo dia de julgamento, duas devem ter uma participação diferenciada no processo. E motoristas fecham a rodovia Manuel Urbano, em Manacapuru, em protesto pelas péssimas condições da estrada. Nós não queremos nada a mais, por enquanto, que não seja o tapa-buraco. Isso e muito mais no Jornal em Tempo desta quinta-feira, que já está no ar. Olá, boa noite. A justiça emitiu uma ordem de despejo às famílias que moram na invasão Monte Horebe, na zona norte de Manaus. Eles protestaram em frente à sede do Ministério Público. Os manifestantes lotaram à frente do Ministério Público. O protesto foi contra o pedido de reintegração de posse expedido pela Justiça, que ordenou a retirada de moradores de uma área de invasão na comunidade Monte Horebe, zona norte de Manaus. O papel que saiu saiu dia 24 de janeiro. Por que só chegou agora, ontem? Por quê? Tem um senhor que trabalha com o imóvel das crianças. Então, assim, tem que olhar o nosso lado como cidadão de bem, paz de família. Nós já estamos matriculados nas escolas. Se tirarem nós de lá, como é que vai ficar o nosso futuro? Além das terras, a liderança da invasão que esteve no local cobrou respeito aos moradores de bem, que convivem com os altos índices de criminalidade na área, e exigiu atenção das autoridades para cuidados básicos de infraestrutura no bairro. 14 moradores que representavam as mais de 5 mil famílias que moram no local foram recebidos pelo Ministério Público. O subprocurador-geral Fábio Monteiro falou com o governador Wilson Lima, que está em Brasília, e informou que ele prometeu que até segunda-feira vai analisar a situação do local. Também participaram da reunião a procuradora-geral da Justiça e o coordenador do Centro de Apoio ao Meio Ambiente da Justiça. Hoje, o Monte Horebe conta com uma população de 17 mil pessoas, segundo um levantamento feito pelo IBGE. Apesar de recente, a área de invasão enfrenta um dos maiores índices de criminalidade da capital do Amazonas. Por enquanto, as famílias ainda permanecem na invasão do Monte Horebe. E hoje foi o segundo dia do julgamento do dentista Milton César da Silva, ele que é acusado de matar a própria esposa, a perita da Polícia Civil, Lorena Batista, em 2010. A defesa apresentou perícias técnicas e sustentou que a morte foi acidental. Foram três horas de depoimento. Gabriela, filha do cirurgião dentista Milton César Freire da Silva e da perita criminal Lorena Batista, afirmou diante do júri que era comum o pai bater nela e nos irmãos. A jovem, hoje com 22 anos, também relatou agressões verbais direcionadas à mãe. Depois dela, começaram a ser ouvidas as testemunhas de defesa. Das seis testemunhas ouvidas neste segundo dia de julgamento, duas devem ter uma participação diferenciada no processo. São elas uma psicóloga e também um perito criminal, ambos contratados pela defesa do réu. A psicóloga afirma que houve alienação parental por parte da vítima Lorena Batista com os filhos do casal. Eles têm uma visão 100% negativa desse pai quando, na verdade, nada de bom desse pai aparece. Então, assim, são alegações vazias. O perito contratado pela defesa garante que há provas materiais que mostram que o tiro foi acidental. O que se vê aí até agora é uma campanha da acusação de fazer um assassinato de reputação, o que não tem absolutamente nada a ver com a questão material do que aconteceu dentro daquela sala. A acusação reforça os indícios de que o réu teve intenção de matar. A marca do impacto no piso. Então, isso nos deu a certeza da posição que ela levou o tiro, da imobilização que o réu fez contra a vítima não lhe dando nenhuma chance de defesa e a pressão que ele exerceu na arma, na intenção realmente de disparar e matar a vítima. Milton César Freire da Silva deve ser ouvido nesta sexta-feira. A expectativa é de que o depoimento dure cerca de quatro horas. Sete jurados decidem se ele deve ser condenado ou absolvido. Nós vamos agora com as atualizações ao vivo sobre o caso. Mariana Rocha continua no Fórum Enoque Reis e traz informações sobre esse assunto, o mandamento do júri de hoje à tarde. Mariana, boa noite para você. Qual é a hora? Olá, Alexi. Muito boa noite. Nós continuamos ao vivo aqui no Fórum Enoque Reis. Por hoje, a sessão acabou de ser encerrada. Hoje foram ouvidas as testemunhas de defesa do réu. O principal depoimento foi o da irmã dele, Denise Freire, que relatou aos sete jurados um suposto comportamento agressivo da vítima Lorena Batista, principalmente depois do término do relacionamento. Ela disse ainda que os familiares de Milton, inclusive o próprio réu, recebia constantemente mensagens com conteúdo agressivo da vítima. amanhã os depoimentos devem ser retomados às nove horas da manhã, onde os sete jurados irão ouvir aí dois assistentes de defesa, outros dois assistentes de acusação. A expectativa é de que o depoimento do réu, Milton César Freire da Silva, que é o mais esperado, deva durar cerca de quatro horas. E olha, Alex, nós já temos a informação de que é possível que esse julgamento não seja encerrado amanhã, como foi previsto inicialmente. Ele deve ser encerrado no sábado ou mesmo na próxima segunda-feira. Eu volto com você, estúdio. Ok, Mariana, muito obrigado pelas informações. Vamos seguir acompanhando esse caso. Em Brasília, o secretário de Saúde do Amazonas, Rodrigo Tobias, participou de uma reunião no Ministério da Saúde sobre as medidas tomadas contra o novo coronavírus. Larice Neves tem mais informações. O encontro reuniu secretários de saúde de todo o Brasil e foi realizado aqui na sede do Ministério. O ministro Luiz Henrique Mandetta anunciou que nove casos são investigados no país como sendo de coronavírus, nenhum deles no Amazonas. Mandetta também explicou quais ações o governo federal vem adotando nos estados e municípios. Durante a reunião, os secretários sugeriram ao Ministério da Saúde que antecipe a campanha de vacinação contra a gripe. Eles acreditam que a imunização pode reduzir os casos suspeitos, já que os sintomas da infecção por coronavírus e pelo vírus da gripe são semelhantes. O ministro afirmou ainda que este ano a campanha de vacinação já estava prevista para março, antes mesmo do surgimento do coronavírus. De Brasília, Larice Neves. Obrigado, Larice. E quatro pessoas ficaram feridas depois que o motorista perdeu o controle da caminhonete e invadiu uma casa na zona norte de Manaus. Márcio Paes Barreto. O acidente aconteceu por volta de quatro horas da tarde desta quarta-feira aqui no Alfredo Nascimento 2. Quando a picape modelo Toyota de placas JUG 1399 de Santarém, no estado do Pará, desceu a ladeira aqui da rua Amendoim, cortou a avenida Jaú, bateu no poste, bateu no meio-fio e voou literalmente na casa do seu João, um idoso de 73 anos de idade. Dentro da casa estavam mais três pessoas, inclusive uma criança de dois anos de idade. Na picape, a Adriana Pereira, de 28 anos, vinha conduzindo a picape e ao lado dela a mãe. Aqui eu estou com a irmã da Adriana, que estava conduzindo o veículo, e a família já se comprometeu em arcar com todos os prejuízos. Dos males, o menor, né, Ingrid? Com certeza a gente vai arcar com os prejuízos, né, porque isso não foi planejado, né, acontece, estava chovendo. O bem material a gente pode comprar, pode ajeitar, né, e eu só peço apoio de cada um, né, que puder ajudar a gente, né, que a gente vai ajudar sim. Todas as vítimas desse acidente já receberam alta do hospital. E você vai ver a seguir, dez mulheres já morreram por causa do tráfico de drogas aqui na capital. E agora na tela, imagens ao vivo da Avenida Constantino Nery, a movimentação no sentido centro-bairro. Nesse momento são 18 horas e 28 minutos, voltamos já já com mais informações. E aí